O dente de leão cresce melhor em clima temperado ou clima subtropical, e pode resistir a temperaturas muito baixas, embora perca todas as folhas. Pode ser cultivado com luz solar direta ou em sombra parcial. Pode ser cultivado em praticamente qualquer tipo de solo, mas cresce melhor se o solo for bem drenado, profundo, fértil e rico em matéria orgânica. A planta também é bastante tolerante quanto ao pH do solo, mas um pH entre 5 e 6,8 é recomendado. Irrigue de forma a manter o solo sempre úmido, sem que fique encharcado. Preferencialmente semeie no local definitivo da horta. Se semeadas em sementeiras e outros recipientes, o transplante deve ser feito assim que as mudas possam ser manuseadas. As sementes devem ficar na superfície do solo ou podem ser cobertas apenas por uma leve camada de terra peneirada ou de serragem. A germinação pode levar de 5 dias a 3 semanas. Embora menos comum, o dente de leão também pode ser propagado usando pedaços de raiz. O espaçamento entre as plantas pode ser de 35 centímetros. O dente de leão pode ser plantado em vasos, mas estes precisam ter no mínimo 30 centímetros de altura para a planta se desenvolver razoavelmente, pois a raiz primária desta planta cresce bastante, podendo ultrapassar a 1 metro de profundidade quando cultivada no solo. Retire plantas invasoras que estiverem concorrendo por recursos e nutrientes. O dente de leão é uma planta invasora que pode causar problemas em algumas plantações. Para manter suas plantas sob controle, as flores devem ser sempre colhidas, impedindo que as cipselas com os papis sejam formadas, os frutos secos com os paraquedas, contendo uma semente cada um. Se as sementes são necessárias, colhe assim que estiverem formadas. As cipselas são dispersadas facilmente pelo vento quando estão maduras. Embora seja considerada uma planta invasora, comum em jardins, plantações e pastagens, em alguns casos sua presença pode ser benéfica, uma vez que pode ser uma boa planta companheira para outras culturas, e pode servir como alimento tanto para humanos quanto para animais. Para ficarem menos amargas, as folhas podem ser branqueadas, cobrindo a planta com um balde ou outro recipiente totalmente opaco, impedindo assim a planta de receber luz. Geralmente é recomendado que as folhas comecem a ser colhidas aos 90 dias, mas folhas de plantas mais jovens são menos amargas. As folhas mais desenvolvidas, sendo mais amargas, podem ser consumidas em pratos cozidos, refogados, assados ou fritos. As folhas mais novas são um pouco menos amargas e são mais tenras, e podem ser consumidas cruas e ensaladas. Folhas branqueadas, estioladas, são colhidas quando estão com uma coloração amarelo-esbranquiçada. As flores podem ir sendo colhidas e congeladas até conseguir a quantidade necessária ou podem ser usadas misturadas com as folhas. Já as raízes podem ser colhidas com aproximadamente um ano. Plantas selvagens são igualmente comestíveis, embora normalmente sejam mais amargas que as cultivadas. Todavia, é necessário cautela para não colher plantas contaminadas com pesticidas ou outras substâncias tóxicas.